E aí seus lindos, tudo bem? Na última aula nós falamos sobre a revolução industrial e como a introdução de máquinas no processo de produção causou uma verdadeira transformação não apenas na forma de produzir mas nas cidades, nas relações entre as pessoas, nos costumes Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a criação e o desenvolvimento dessas máquinas Nos meados do século XV e XVI a maior parte dos artigos e utensílios que eram utilizados pelas pessoas eram produzidos de maneira artesanal A lã, por exemplo, todo o seu processo geralmente era feito por uma única família desde o tosquear do animal, o desembaraçamento a limpeza, a produção do fio tudo isso era feito por uma única família Entretanto, com o passar do tempo alguns comerciantes que haviam enriquecido com o comércio de tecidos eles começaram a se dedicar também à produção dos mesmos conforme você pode ver nesse texto do historiador Fernando Brodel O coordenador, o intermediário, o mestre de obras é o mercador que adianta a matéria-prima leva da fiação à tecelagem ao pisoamento, à tinturaria à tosadura dos panos e cuida do acabamento dos produtos paga os salários e arrecada no fim, os lucros do comércio local ou de longa distância Você está vendo? Esse texto diz para nós que o comerciante, neste momento está se tornando exatamente aquela pessoa que está controlando todo o processo ou seja, ele não se dedica apenas ao comércio mas ele se dedica também agora à produção desses utensílios no caso do tecido que ele vai comercializar Olha só, a partir do século XVIII esses trabalhadores, eles passam a ser reunidos em grandes galpões A fábrica, é o espaço da fábrica exatamente neste espaço que as máquinas começam agora a serem introduzidas e você começa a ter agora um aumento da produção Nesse momento, o papel do governo inglês é muito importante porque, além de estabilizar a moeda ele começa a criar também uma estrutura de transporte para que você possa escoar a produção Além disso, o governo inglês e você não pode se esquecer aqui que o governo inglês é formado basicamente por quem? Por burgueses Você se lembra da Revolução Inglesa que aconteceu lá no século XVII? Então, esse governo inglês cria condições para que os produtos que vêm de fora da Inglaterra os produtos importados eles sejam mais caros Dessa maneira, é mais interessante que você compre o produto inglês Então, é um estímulo são leis que estimulam que protegem essa indústria inglesa que está nascendo Agora, eu quero convidar você para nós conhecermos um pouco mais destas máquinas desse processo de desenvolvimento que vai revolucionar a produção Assista esse vídeo Mas, ó, peraí não é só assistir o vídeo, não Aqui embaixo tem algumas perguntas algumas questões que eu quero que você responda no seu caderno enquanto você vai assistindo o vídeo Na sequência, nós vamos corrigir essas questões, beleza? Então, presta atenção nesse roteiro aqui para você ficar atento aí aos principais pontos do vídeo Beleza? Você já imaginou o trabalho que devia dar construir tecidos como os dessas velas na Idade Média? O tecido das roupas que vestia toda a população neste período e antes dele não era uma tarefa fácil Naquela época as fibras individuais eram puxadas em um chumaço de lã ou de algodão represas em um gancho de uma vareta com um peso chamada de fuso de fiar Onde a lã era torcida criando um fio que então era enrolado em um carretel repetindo o processo continuamente Este fio criado depois iria tomar a forma de um tecido em um tear A respeito do tear inicialmente a máquina utilizada na fabricação do tecido era simplesmente um quadro de madeira com furos nas laterais no qual dois conjuntos de fios eram esticados os fios da urdedura que eram alternados para cima e para baixo a cada passada da trama A trama era o fio que era passado na transversal entre os fios da urdedura sendo puxada firmemente contra o tecido unindo todos os fios Mas voltando ao dispositivo de fiar ninguém sabe com certeza quando ou onde foi inventado o primeiro deles Algumas evidências apontam para a Índia outras para a China mas fortes evidências encontradas em locais de escavação apontam como origem dos fios manuais do Egito 5 mil anos antes de Cristo no qual acredita-se que ajudou a torcer os fios dos tecidos que as múmias egípcias eram enroladas Ao longo dos anos vieram os aperfeiçoamentos Um deles consistia em encaixar o fuso em um mancal movido por uma correia presa a uma roda que inicialmente era girada a mão e depois por um pedal Com ela o chumaço de lã ou algodão era torcido muito mais rapidamente originando o fio que então era enrolado em um carretel de maneira automática Este aparelho acabou recebendo o nome de roda de fiar No final da Idade Média as rodas de fiar apareceram na Europa vindas através do Oriente Médio e o único aprimoramento no projeto original que até então era movido à mão foi a adição do pedal Apesar deste modelo de roda de fiar permitir a produção de um fio de lã ou algodão de boa qualidade era necessário de 3 a 5 rodas de fiar como esta para produzir os fios necessários para manter um único tear mecânico funcionando mas com a chegada de John Kay isso não seria mais o suficiente Ele ficou conhecido por ter inventado a lançadeira volante uma importante inovação no desenvolvimento do tear De maneira bem simplificada o tear mecânico funciona basicamente do mesmo modo que aquele manual de antes existe o conjunto de fios da ordidura que é unida ao passar na transversal o fio da trama Para passar este fio na transversal a trama é utilizado um dispositivo chamado de lançadeira que passa entre os fios da ordidura soltando a trama que é então puxada firmemente contra o tecido E devido aos fios da ordidura estarem presos separadamente em dois suportes que alternam para cima e para baixo com o auxílio de um pedal o tecido vai se formando continuamente no ritmo dos tecelões Até então esta tecelagem era realizada com a utilização de uma lançadeira que era passada manualmente entre os fios da ordidura e nos grandes teares eram necessários até dois tecelões somente para essa função Mas Key mudaria radicalmente isso fazendo com que este trabalho fosse executado mecanicamente O que ele fez foi colocar o mecanismo de impulsão que era acionado por uma corda fazendo com que uma espécie de martelo de cada lado batesse na lançadeira fazendo com que ela passasse voando entre a ordidura e caísse em um pequeno recipiente do outro lado que já dava a próxima batida mandando de volta Isso permitiu que os tecidos fossem confeccionados numa largura duas vezes maior do que a convencional em uma velocidade muito mas muito superior antes da invenção antes da invenção de Key precisava-se de até três operadores para operar o tear dois só para a lançadeira mas em setembro de 1733 com a lançadeira volante dois operadores perderam o emprego e a produção mais que duplicou provocando uma revolução na produção de tecidos e é claro revolta dos tecelões que pediram ao rei que detivesse as invenções de Key o que foi em vão e em 1753 não obtendo a resposta do rei os trabalhadores tecidos descontentes e com muita raiva das invenções atacaram a casa de Key obrigando ele a fugir da Inglaterra indo parar na França local em que viveu na pobreza até morrer por volta de 1780 como consequência da maior demanda de fios gerados pela invenção de Key criou-se um período de escassez de matéria-prima mas James Hargraves encontraria uma maneira de aumentar drasticamente a oferta desses fios Hargraves era um inglês sem educação formal que passou a maior parte de sua vida trabalhando como carpinteiro e tecelão ele e sua família faziam parte da indústria do algodão com a renda vinda unicamente da produção têxtil em 1764 Hargraves construiu uma máquina que podia produzir diversos fios de uma só vez a Spinning Jenny o primeiro modelo utilizava oito fusos ao invés de um único fuso da roda de fiar tradicional isso produzia oito fios que eram torcidos todos de uma vez a partir de oito mechas pré-preparadas como estas estes longos e estreitos de fibras de lã ou algodão que estavam enroladas em carretéis na parte de baixo da máquina aqui vemos o modelo aprimorado da Spinning Jenny com mais de oito fusos quando o operador puxava esta régua as mechas eram desenroladas então a régua prendia a mecha e a roda era girada para produzir a torção criando o fio que então era enrolado no outro carretel esta invenção permitiu que Hargraves complementasse os escassos recursos da família com o dinheiro obtido na produção e venda de diversas dessas máquinas de fiar contudo quando inovações tecnológicas como a lançadeira volante e a máquina de fiar permitem um aumento na produção com menos trabalho podem surgir danos colaterais para os trabalhadores mais rústicos e foi isso que aconteceu os vizinhos de Hargraves que também trabalhavam na indústria da fiação não estavam nem um pouco satisfeitos com a invenção que era capaz de fazer o trabalho de oito pessoas e em 1768 atacaram a casa dos Hargraves e destruíram todas as suas máquinas este fato fez com que a família Hargraves mudasse para outra cidade onde fundaram uma modesta fiação baseada em sua invenção mas apesar do progresso alcançado com seu invento que permitiu um salto tecnológico no setor têxtil o humilde tecelão Hargraves nunca obteve o reconhecimento que merecia em vida entre 1764 e 1770 Hargraves tentou obter a patente de seu invento mas as cortes se recusaram a lhe conceder a patente infelizmente Hargraves havia produzido e vendido uma quantidade enorme de máquinas de fiar de oito fusos parecidas com essa de 16 fusos e no momento em que ele decidiu solicitar a patente uma quantidade enorme de cópias já havia surgido a patente só foi concedida em 1770 quando ele produziu esta versão de 16 fusos que logo seria aprimorada para este outro modelo estima-se que no ano de sua morte em 1778 mais de 20 mil máquinas de fiar estavam em uso somente na Grã-Bretanha algumas com até 120 fusos a invenção de Hargraves não apenas diminuiu a necessidade de trabalho mas também economizou dinheiro a única desvantagem era que a máquina produzia fios muito grosseiros para serem usados como fios da ordidura e só podiam ser utilizados para fazer fios transversais de trama mas a história da máquina de fiar e de seus progressos alcançados para a indústria têxtil na década de 1770 estavam longe do final e outra invenção daria mais um salto nesta área Sir Richard Arquite começou a sua vida produzindo perucas mas posteriormente viria a trabalhar com a tecelagem criando algo bem diferente das inovações de até então sua invenção patenteada em 1769 ficou conhecida como Waterframe a primeira máquina têxtil que utilizava a água como força motriz no lugar da força humana dando um salto na escala de produção de produtos Arquite apresentou outras inovações além da força motriz ele colocou os pares de rolos que puxavam o algodão na distância correta para o comprimento das fibras usadas e também aumentou a precisão na torção dos fios ele também criou o enrolamento contínuo quando desenvolveu um dispositivo de subida e descida automático para o enrolamento da bobina de modo que ela fosse preenchida uniformemente devido ao tamanho e a quantidade de máquinas que não entravam mais em uma casa necessitando de galpões e também a nova força motriz a água Arquite levou todo o maquinário pesado para grandes construções próximas aos rios de modo que as rodas d'água movessem as máquinas isso fez com que a força de trabalho em grande parte composta de mulheres e crianças tivesse que se deslocar de casa para estes locais assim surgiram as primeiras fábricas ou tecelagens que posteriormente receberiam o nome de sweet shops fábricas do suor uma fábrica que explora os empregados com horas excessivas de trabalho baixos salários e más condições aliás as fábricas de Arquite chegaram a ter dois terços de seus empregados compostos apenas por crianças mais tarde acusado de ter baseado parte da criação de sua máquina em cima da invenção de Thomas Higgs sua patente foi anulada mas ele já havia ganho muito dinheiro com ela mas voltando ao desenvolvimento do maquinário outra inovação agora feita por Samuel Crompton um trabalhador de tecelagens sem educação formal vivendo nos primórdios da revolução industrial daria mais um empurrão na produção têxtil ele construiu uma máquina de fiar que unia a spinning jenny de Hardwaves com a waterframe de Arquite em 1779 a spinning mule ou mula giratória em português o nome mula veio do fato de que a máquina era um híbrido entre as duas máquinas anteriores da mesma forma que a mula é um híbrido entre um cavalo e um burro esta máquina corrigiu um importante defeito da spinning jenny que fazia com que os fios produzidos se tornassem quebradiços por não terem uma torção adequada podendo ser utilizado somente na trama do tear isso foi corrigido na spinning jenny que produziu um fio com a torção certa e podia ser utilizado tanto na trama como no rudimento durante a tração das fibras quando a mecha de lã era puxada ela também já torcia o fio e no retorno ela enrolava no fuso formando o carretel mais rápido com uma melhor qualidade e uma quantidade muito maior de carretéis do que a waterframe e a manual spinning jenny outro ganho da spinning mule foi o fato dela produzir fios mais finos que recebia o melhor preço de mercado sendo vendido por pelo menos três vezes o preço dos fios mais grossos crompton financiou pessoalmente essa invenção trabalhando como violinista no teatro bolton onde ganhava uns trocados por espetáculo gastando todo o dinheiro no desenvolvimento da spinning mule apesar de todo o esforço e dedicação levando mais de cinco anos para inventar e aperfeiçoar a máquina ele nunca recebeu royalties por sua invenção pois não conseguiu registrar a patente quem acabou registrando a patente foi o então famoso industriário Arquite no entanto mais tarde crompton conseguiu reverter a situação conseguindo uma indenização do parlamento inglês no valor de 5 mil libras devido ao dano financeiro que sofreu por não ter a patente algo que ele conseguiu reunir evidências de todas as fábricas que estavam usando sua invenção uma consequência para ganhar a causa devido às leis da época é que a patente teve que tornar-se pública que ele nunca recebesse os royalties da invenção que transformou o país com o dinheiro ganho na indenização crompton utilizou para entrar no negócio têxtil mas infelizmente ele estava chegando tarde demais no negócio e a competição acirrada fez com que ele não obtivesse sucesso com o empreendimento ele morreu pobre em 1827 hoje a indústria têxtil primordial parece estar superada por inúmeras invenções e aprimoramentos com máquinas com muita tecnologia embarcada mas mesmo assim aquelas invenções permanecem como um elo que encerrou um período e deu início a uma nova era a da primeira revolução industrial então é isso galera é incrível essa história e a maneira como essas máquinas foram criadas e desenvolvidas não é mesmo? na aula de hoje nós vamos parar por aqui mas na próxima aula nós vamos conhecer agora um próximo impulso na revolução industrial a criação do motor a vapor porque com o motor a vapor você passa a ter agora essas máquinas funcionando num ritmo constante e num ritmo cada vez mais frenético e produzindo cada vez mais ok? um grande abraço um grande beijo te espero então na nossa próxima aula novos mares horizontes aonde quer chegar o que quiser tudo alcança basta acreditar novos tempos de mudança com o pé no chão mergulhando nos estudos acha a solução o amanhã não é um mistério pra quem leva a sério siga a correnteza dá certeza de um futuro melhor beijo